Beleza rapaziada Uuuuui Mas ta frio Olha o carradão Uuuu caralho Mas ta frio moço Uuuuui Eita Parão pra fazer um negócio Foda É um carradão 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 Ele bateu o queixo Meu Deus Não vai emprestar isso Ai Uuuu Dois pallets E um pallet Vem do outro lado do carro Ficou caindo Um barra de carro E bem dianteiro Ai ta bom Agora bem de boa Ta doido moço Ta tendo Ta tendo chuvarada Parou mais de chover Meu Deus Mas Não vai que não tem nenhum acidente Senão Se não lascou Ai lascou Como for assim Ai não Agora um Ta fina toda ali Putinho Quem for Aqu arguing Que 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 Vitão Tira Tira E Tem Tira Uma Tira 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 A chulera, a chulera Só pela barra do turbo Só ver o peito de terror naquela barra do turbo A chulera, a chulera Será que esse povo todo aí está se preparando para uma procissão ou uma caminhada? Eu numa fila dessa eu estava infartando já Tua dúvida E aí viu o que que era, ser um acidente para trás Olha isso Achei legal Agora é bem atrasadinho assim, pegar uma fila dessa, pode esquecer Pode dar perdida a feira Vou botar para dormir Não acabou mais E aí, parece uma grave dos caminhoneiros Só tem caminhão Só caminhão 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 Agora que liberar essa fila, olha Pode encostar no pátio do posto e sair só de noite Para não se ligar, dois palitos para dar o antecedente O speed brake, tudo exapaiando E aí E aí E aí . 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 Que loucura, gente. Olha a carretinha da Cris ali, ó. Carregado de batata. É, tio. Rascou, fio. Rascou, senhor. Ai, não tinha um peito, mas isso. Jô, é louco. Tô preparado de filmar, né? Que ansei, que ansei o braço. Ainda sabe se é certa do azeite que daqui a pouco E a fila ainda tá... Pala e pala. Palo, amor. Olha isso, caralho. Vesci a serra do azeite toda. É, é de baixo. A fila ainda. E a mais batateira ali, é desesperado, com certeza. Tu é doido, moço. Chegar na cena do momento vai estar fininho. O que será que deu, moço. Ó, caralho, caralho. O que será que deu, moço? Esse caralho, olha. Eu sabia que aquela carreta ia atrapalhar. Tu é doido. Mas dá pra ir filmando, eu filmando ele e ele me filmando. É de meu burro, tu. Que coisa, né? Só pelo 90. Pra almoçar, almoçar, meu, de fã. Parmigiana. É, chegando em Miracatu. Nossa, isso arrede, isso aqui, olha. Não tem dinheiro, hein? Meu Deus, eu fico arrumado. Olha, na faixa da direita, é uma derrota. É uma buratieira, é uma buratieira, gente. O cara devia dar um buraco e cai em outro. Gente, eu vi isso. Tava conversando com o Caio e ele falou que desceu a Serra do 90 agora. Tava ver se eu filmei ele na passada. Tava achando e eu tô lá embaixo da Serra, pertinho. Só passar o pedógio. Vamos ver o que vai ser Quase chegando no tal do Pauline Meu Deus, achei que não ia chegar mais Dá um abafamento aqui nesse Campinas, que hoje vão estar doido Passando aqui na frente do Seasa Esse Seasa aqui é bom Vamos Não tem trem aqui não Não tem movimento Entraga aqui Ai 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 Chegar lá, jogar as caixas pro chão Achar um posto pra tomar um banho Eu vou dormir um só Vai estar e eu vou lá pra entrega Chegando aqui onde eu vou descarregar as caixas Meu shopping online aqui Uh, 42km Eu acho que não vai entrar ali Não me lembro, eu vi uma vez ali só e Não me lembro se é a entrada é baixa ou não E cargo com o alto É cargo com o alto O barro que andamos basquinho no sul Olha lá no sul também Coisa tudo com o chame É, Yayay, Yay Vamos ver o que vai ser essa segura ali gente É uma hora quente Chegar ali, descarregar Tirar as caixas de cimento Amarrar Eles têm que amarrar tudo Que mão de água Vou deixar pra quem esvadiu fazer aquilo Vou apanhar deles ainda Acho que eu tenho que entrar aqui Lá na frente A entrada é bem ruim Não é das meias do mundo E aqui o certo é ir lá pra direita Pra contornar Mais um dia que eu vou achar um retorno lá Ficou é reto aqui Se foda Eu é que não vou Entrando lá No raio que eu parto Não sei porque não fizeram uma rótula ali Tô até louco Cada rótula que eu vou te contar Mas loucura é doida Vamos ver Vamos ver Podia ter ido por fora Não pensava nem ter entrada ali É, mas eu sou burra Eu complico as coisas Onde é a entrada? O medo de passar reto da entrada Meu Deus Meu Deus Vamos ver Ó, tem a árvore ali, ó Sério, tu não pega lá em cima Legal, isso é uma pena também Não pega Beleza então rapaziada Cheguei aqui já pra descarregar Tô aqui na No baradinho Daí Esperar agora Tirar as caixas Pra ir lá pra entrega Fazer a entrega lá amanhã cedo Acho que eu já vou ir ali desamarrando Pra adiantar Senão Tô morto Pra não me enrolar muito Já é Três horas Três e pouquinho Tô pego Tá agulizado E é isso aí Tirar as caixas aqui E Daí depois eu vou lá pras entregas Tudo certo Já deixa seu likezão aí Se inscreva Amanhã tem mais vídeo Fazer vídeo lá fazendo as entregas Daí não sei se eu vou carregar amanhã ou sábado Eu vou ver ainda Se eu vou carregar amanhã ou sábado Creio eu que seja só sábado Tá agulizado É isso aí Temos juntos É nóis Tchau